Olá, boa tarde. Os primeiros profissionais estrangeiros que vão atuar no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde começam a chegar hoje ao Brasil. Vamos ao vivo ao aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. A repórter Priscila Machado tem as informações. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniele. Aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, os médicos vão ser recebidos pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esses médicos estrangeiros vão trabalhar, vão preencher as vagas que não foram preenchidas pelos médicos brasileiros no processo de seleção do programa Mais Médicos. Além de Brasília, os primeiros médicos estrangeiros também desembarcam, na tarde desta sexta-feira, em outras capitais, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Esses médicos estrangeiros vão ter uma autorização provisória. Eles podem atuar somente na atenção básica e nas regiões destinadas pelo programa Mais Médicos. Os médicos estrangeiros vão cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Vão receber uma bolsa de R$ 10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, além de ajuda de custo para hospedagem e alimentação, que será paga pelos municípios onde eles vão atuar. Antes de começar a trabalhar, os médicos estrangeiros vão passar por um período de avaliação. Vão ser três semanas em que eles vão ser avaliados em saúde pública brasileira e língua portuguesa. Voltamos logo mais com mais informações. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Priscila.